O DJ Petinho vai te dar o papo reto Sai na vinha, sai na vinha, sai na vinha Com a pelereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pelereca na minha cara Com a pelereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é 700 por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe, com a pelereca na minha cara Desce, desce, com a pelereca na minha cara Sobe, sobe, com a pelereca na minha cara Desce, desce com a perenaca na minha cara Sobe, sobe com a perenaca na minha cara Com a perenaca, com a perenaca, com a perenaca, com a perenaca, com a perenaca Vai! Com a perenaca, 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 com a perenaca Oефim O Didi겠ios vai te dar um papo reto O Didiietанняquest vai te dar essa ideia Só é novinha, só é novinha Com a pelereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica doido Vem mulher na putaria Vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem Com a pelereca na minha cara Com a pelereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes É sete cento por minuto O bagulho é putaria Vem mulher, dança e não para Olha só como ela desce Com a pelereca na minha cara Desce, desce Com a pelereca na minha cara Sobe, sobe Com a pelereca na minha cara Sobe, sobe Com a pelereca na minha cara Sobe, sobe Com a pelereca na minha cara Desce, desce Com a pelereca na minha cara Sobe, sobe Com a pelereca na minha cara